Eu cheguei em casa, mas eu não queria ficar sozinho, aí eu fui procurar minha família, aí eu ouvi umas vozes, umas gargalhadas, mas eu tava sozinho naquele momento, eu tava ouvindo passos no corredor, mas eu sei que isso não existe, eu não acredito, não. Aí eu peguei e tomei um copo de uísque aí pra mim acalmar, aí eu tomei o primeiro copo, tomei o segundo, aí quando eu vi, já tinha acabado até a garrafa, aí eu caí no sono, aí eu não lembro mais nada, aí eu caí no sono. Acorda pai, acorda, vamos brincar, vamos, tá na hora, acorda pai, vamos brincar, vai, acorda. Amarrado com corrente, olha só o seu estado, velas vermelhas acessas, dando luz ao condenar. Não adianta gritar, que ninguém vai te escutar, essa tanque vai te usar, então comece a se entregar. De prato principal, você vai se aoverenda, sua morte será linda, pra que você vire lenda, sua família é muito linda, ela vai presenciar. Você é um homem de sorte, então vamos começar. Os teus filhos amarrados, para que não vá fugir, a mordaça já tá posta, então vamos se divertir. E seus parentes algemados, implorando por perdão, sua mãe pede que assolte, mas a resposta é não. Sua esposa tá amarrada, mas de costas pra tortura, pra que quando ela olhe, sinta o drama da loucura. Por cada grito dos seus filhos, ela implora por amor, mas só lembra que os ama quando sente a sua dor. O seu corpo pendurado, de cabeça para baixo, o rio enorme tá voando, em que você já foi amarrado. Vem da grama desenhado, com o sangue da sua mãe, então assista essa tortura aí da morte, não se agraim. Vou começar por seu filho, e quem tem cara de demônio, uma chadada em seus prêmios, esse moleque é mitoio. Sua filha tá gritando, pra não cortar o cabelo, arrancou o seu pescoço e de presente dou um espelho. Sua mãe já se entregou e resolveu se suicidar, ela era tão legal, eu não iria nem matar. Uma vadia tá gritando, pra mim isso é sinfonia, entre corpos empilhados eu encontrei a sua tia. Ela corre assustada, não tem como escapar, peguei ela por cansaço, acho que não vou. Atei, sou esposa desmaiada, não aguentou a festinha, ela tem cara de safada, então vou dar uma estupradinha. Que gostosa essa vadia, comecei com um amal, nem precisa fazer força pra rasgar seu genital. Sua vagina era apertada, mas o crucifixo entrou, só depois de algumas horas que ela reclamou. Mas não durou muito tempo, porque ela não aguentou, seu marido possuído, seu coração já parou. Sua alma viajando para purificação, continuando mais um ciclo já feito por gerações. Sua alma viajando para purificação, continuando mais um ciclo já feito por gerações. Sua alma viajando para purificação, continuando mais um ciclo já feito por gerações.